Em 2022, em plena campanha eleitoral, o governador Eduardo Leite prometeu que ia baixar a carga tributária. Se elegeu e em 2023 mandou o projeto aqui para a Assembleia, fazendo o contrário, para aumentar os tributos. Como não aprovou, agora em 2024 ele está querendo se vingar decretando o fim das desonerações fiscais. O que é isso? Anualmente o Rio Grande do Sul deixa de arrecadar por volta de 11 bilhões de reais em ICMS, que ele isenta empresas ou cobra menos. O problema é que ele decretou o fim de 40% do público-alvo dessas desonerações e está focando principalmente na cesta básica. Perde o setor produtivo, setor primário, que é o esteio do desenvolvimento do estado do Rio Grande do Sul, e perde a população gaúcha que vai pagar mais pelos alimentos que consomem. Nós da bancada do PT apresentamos um projeto para assustar os efeitos desses decretos. Enquanto isso, queremos que a população gaúcha conheça a lista das empresas contempladas e aquelas que se pretende cortar. Dessa forma, nós poderemos fazer uma avaliação de quais os segmentos, que eventualmente não cumprem a lei, não investem mais emprego em novas plantas aqui no estado do Rio Grande do Sul. Bom, nesse caso estaria legitimado o corte. Mas não aceitamos, enquanto houver guerra fiscal, que setores produtivos, como é o caso da proteína animal, ter cortes abruptos, como o governador está querendo fazer, sem nenhuma transparência. Aliás, é de minha autoria um projeto de lei que disciplina que haja transparência total das empresas contempladas com esse tipo de benefício fiscal. Pasme, hoje, sequer o Tribunal de Contas, Ministério Público, tem acesso aos dados das empresas beneficiárias. Nos ajude nessa mobilização, porque é mais emprego, renda para os gaúchos e pagamento de mais ou menos impostos, dependendo da nossa vitória ou derrota nessa batalha. Participe, interaja com o nosso mandato, se mobilize pelos seus direitos e os direitos da população. Vamos lá!